A Fuzuê e queimará em chamas e Luna e Preciosa são sequestradas por Merreca. Quer saber tudo o que vai acontecer em Fuzuê? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos de 4 a 9 de setembro na novela da Sete da Globo. No capítulo de segunda, Fiel não consegue desligar o sistema das câmeras de segurança. Cláudio revela para Miguel o que descobriu sobre o tesouro da Dama de Ouro. Mais tarde, Regiane mente para Luna sobre seu relacionamento com Maria Navalha. Cláudio questiona Preciosa sobre a busca ao tesouro de César. Fiel consegue invadir o sistema de segurança e fotógrafa o incêndio na Fuzuê. Na terça, Bebel se perturba ao saber que o pai de Luna pode ser de Paraty. O incêndio na Fuzuê é misteriosamente apagado, e todos ficam intrigados. Depois, Luna invade o hospital em que Cata Ouro estava, é presa e Miguel ajuda. E no final, Preciosa procura Luna no Beco do Gambá. Já no capítulo de quarta, 6, Preciosa tenta se entender com Luna. De repente, Merreca sequestra, Preciosa e Luna. Sequestradas, Luna tenta proteger a herdeira de Merreca. Depois, Pascual avisa Heitor e Bebel sobre o sequestro de Preciosa. E no finalzinho, Luna questiona Preciosa a respeito de César. Na quinta, Miguel mostra para Cláudio o desenho que Cata Ouro fez das chaves de Sol e de Lua. Preciosa diz a Luna que a chave de Lua pertence à sua família. Soraya, Edgar, Bart e Lampião reagem apavorados com o show de Rejane. Depois, Miguel descobre que Merreca está com Luna e Preciosa e salva as duas. Então, Jefinho, Cláudio, Miguel, Luna e Preciosa fogem do comparsa de Merreca, quando Luna vê Cata Ouro na rua e pede para Jefinho parar o carro. No capítulo de sexta, Miguel convence Luna a procurar Cata Ouro depois. Enquanto isso, Merreca culpa Luna pelo fracasso de seu plano. Olivia fica confusa com as informações do mensageiro sobre Miguel. Merreca invade a casa de Luna e é preso por Barreto. No final, Luna segue a cadela de Cata Ouro até um alçapão na rua, que leva para um túnel subterrâneo. Para fechar a semana, no capítulo de sábado, Luna decide entrar no túnel subterrâneo. Preciosa fala para Olivia que sabe como separar Miguel e Luna. Após voltar do túnel, Luna se revolta ao ver o estrago que Merreca fez em sua casa. Pascual diz a Heitor que orientou Merreca a fazer uma falsa acusação contra Nero. Cláudio revela a Miguel que as chaves de Sol e de Lua pertencem ao tesouro da Dama de Ouro. Mais tarde, Luna promete entregar a caixa que Miguel encontrou para Cata Ouro, em troca de informações sobre sua mãe. E no final, Pascual encontra Luna. Para saber tudo o que vai acontecer em Fuzuê é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.